E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais corridas do modo online do Forza Horizon 4 E hoje a gente vai começar aqui com esse TVR, um carro muito bom de aceleração A galera acabou descobrindo aí o Bruno Venom que esse carro aqui é bom na neve né Então ele pediu para eu fazer essa configuração de tonagem O Lucas também gosta muito desse carro Ele tinha a configuração antiga que eu fiz lá no começo do jogo Então eu deixei meio que de lado, eu resolvi atualizar a configuração dele As peças dele eu copiei com base da configuração de tonagem da Leilê Que é do nosso Discord aí Se você não faz parte do nosso Discord o link está aí fixado Está na descrição de vídeo tá Eu vou deixar fixado nos comentários aí o link da Mixer tá Se você não participa das nossas lives na Mixer Esse carro aqui eu percebi que faltou ela colocar algumas peças ali Tipo o alargador que aqui no Forza é chamado de largura de pista É muito bom né, no caso de aderência Esse carro aqui é interessante, a gente colocou a suspensão dele de corrida E a gente acabou descobrindo que uma boa cambagem para esse carro aqui Está naquela casa de 1 na frente e 0,5 atrás É uma boa configuração de cambagem Então a gente já teve aquela mesma ideia da configuração de tonagem Que eu falei no vídeo da Lamborghini né Que se a gente achar, por exemplo, você colocou uma suspensão de corrida Viu que uma cambagem boa é 1 na frente e 0,5 atrás Mas talvez não precisa você colocar uma suspensão de corrida Porque a suspensão padrão, ela já vem com essa numeração De 1 na frente e 0,5 atrás Na configuração já pré-definida Que a gente não pode alterar Então a gente resolveu fazer o que? Vamos pegar, tirar essa suspensão de corrida E deixar a suspensão original né Ou colocar uma esportiva Eu acho que daria certo se colocasse uma esportiva Mas não tem, só tem a de corrida Talvez é porque ele já vem com a esportiva original Então eu tirei né Porque a gente já tinha aquela mesma ideia da questão da Lamborghini E quando eu fui olhar nas configurações de tonagens Esse carro aqui vem com 3 na frente e 1 atrás Ou seja, a configuração dele original Ela vem muito desregulada cara Ela te obriga né Colocar uma suspensão de corrida Porque uma cambagem assim com certeza não deve ter muita aderência né Porque é uma cambagem de 3, menos 3 na frente Aqui no Forza não tem carro com cambagem menos 3 Cara, eu vejo, eu estou vendo muitos carros aí Com a cambagem 1 na frente e 1.3 atrás Interessantíssimo isso Um recado, o pessoal está reclamando aí Que estão sendo desinscritos do canal tá Então verifique se você é inscrito do canal aí Porque parece que no final do ano o YouTube Ele dá uma verificada e acaba errando em algumas coisas Eu percebi que jogadores novatos Não estão encontrando uma cambagem boa Para colocar nos seus carros É porque muitos gostam de seguir um padrão né Que a gente fala Mas é bom você sair um pouco do padrão Porque aquela configuração que eu trago aí pra você É tipo um pré setup né Então você só vai mexendo nos ajustes ali Se você ver que caso tenha alguma coisa irregular Fica atento quanto a isso Corrida online número 2 Agora a gente vai com o carro do líder tá Esse aqui é um evento que a gente faz nas lives na Mixer Pra quem não conhece Todo mundo corre com a mesma configuração de tunagem que eu faço É só clicar em alugar o carro E você pega a configuração minha Tem um rapazinho que está correndo aqui com a gente Nessa pista aqui ó Você vai ver que... Você vai ver a diferença Olha só o carro dele já passou Tá vendo? Ele disse que não sabe o que que é Ele joga no PC tá? E ele fala que isso acontece com ele É um famoso bug de largada tá? Quando o jogador não tem muita experiência Tá começando agora Tá vendo que eu consigo ultrapassar ele Porque ele freia Que nem o rapaz aqui freia em locais que não precisa Aí... Mas quando você pega esse bug Com jogadores experientes Dá 1% Sabe? A galera que treina pra caramba O pessoal da FRF Aí moço Essa galera some Aí tem muita vantagem Uma coisa bem interessante também É que o Kaique Que é do PC Tem o Carlinhos Aguiar também Que é do PC Eles falam que essa Ferrari com eles Tem um desempenho Que pra eles Eles disseram que Não achou um desempenho parecido Em outros carros O Kaique fala bastante Sobre as configurações Alguns carros que eu faço Que nem o Bugatti mesmo O pessoal achou o Bugatti super grudado Bom de entrada e saída de curva Se você não pegou o Bugatti Divo Aí o pessoal que tava pedindo A configuração dele tá compartilhada Tá? Lembrando Não se esqueça de me dar aquela força aí Deixando aquele like E mandando um salve aí nos comentários Ontem eu recebi uma mensagem no Discord De alguns jogadores É... Recebiam as duas ou três Eu tô recebendo assim Uma média de Uma a cada dois, três meses Mais ou menos O pessoal tá subindo de nível Tem jogadores aí que já estão No nível 12 de turnador Graças às dicas aí De tunagem do canal O pessoal tá só seguindo O padrão mesmo ali É... Seguindo o padrão básico Deixando a questão de suspensão Tudo naquela configuração padrão Só a questão da cambagem mesmo Que a gente deve ter um cuidado Pra gente ter uma boa Uma boa aderência Né? Diferença Tipo assim Quando você compartilha Uma tunagem boa E a pessoa gostou Geralmente essa pessoa Marca o seu nome Quando você faz aquela tunagem De um carro bom, né? Faça um carro bom Porque se você faz Um carro fraco Geralmente a pessoa acha Que é porque você não fez Uma boa configuração de tunagem E seguindo os passos Aqui do canal Você vai evoluindo Conforme o tempo vai passando Corrida online número 3 Agora a gente vai de McLaren 570S Tá? Um carro muito, muito bom A gente tem a McLaren 600LT Né? Que é uma versão melhor desse carro aqui Infelizmente ela veio Na minha opinião Nerfada Porque é um carro mais leve Com um pouco mais de potência E é um modelo Que teoricamente É superior do que esse aqui Só que na prática Aqui no Forza Horizon Não teve um bom desempenho Esse Nissan GTR Que o Vini tá andando aí A configuração dele Tá compartilhada, tá? Você tá vendo Que eu só faço Aqueles carros assim Que você vê Que a galera Vai baixar a configuração De tunagem Quando a pessoa baixa Que nem eu falei A configuração E ela gosta Pode ter certeza Que essa pessoa Vai começar A anotar o seu nome Principalmente Carros que acabou De sair do evento sazonal O carro acabou De sair do evento sazonal Você já corre lá Fazer uma configuração Nem que seja A configuração padrão E já compartilha o carro E caso você tenha dúvida É só você ver os vídeos Que tem aí no canal A gente tem vídeo Por exemplo De copiando as peças Onde você pode copiar As peças desse carro Aí Você copia todas as peças Que eu fiz Todo mundo faz assim Depois você vê A primeira A primeira dica De configuração De tonagem Onde eu falo Do pneu Caster O diferencial Convergência Divergência Camber Esse é muito Muito bom E o último vídeo Que eu saio Dessa parte De alinhamento E a gente vai Para um lado Um pouco mais Também alinhamento Que eu falo Ali da suspensão Tem a questão Da aerodinâmica Do carro O diferencial Que faz um diferencial Aqui no Forza Horizon Porque o diferencial Tem alguns segredinhos Esses três vídeos Eles estão bem Na primeira página Do canal É só ir lá No início Do canal Você já vai ver Esses três vídeos Você acompanha Esses três vídeos Por exemplo Você faz uns Três Quatro Cinco carros Acompanhando Esse esquema Aqui Cara Vai chegar uma hora Que você nem vai Precisar ver os vídeos Para você começar A fazer as suas próprias Configurações De tonagens E tem aquele negócio Quando você faz Uma configuração De tonagem Que todo mundo gosta O pessoal volta E vai buscar Sua configuração Isso é muito bom Principalmente No começo do jogo Ou quando você Pega um carro Do evento sazonal Faz muita diferença Vamos finalizar De Nissan GTR 2012 Carro do líder Tá? Lives na Mixer Se você não está participando Me dê uma força Lá na Mixer Tá? Eu estou quase Batendo mil seguidores Aí, tá? A meta nossa É dois mil seguidores Para me virar Parceiro da Mixer Para ver se eu consigo Ganhar pelo menos Cinquenta centavos Por mês Para a gente Ir tentando Arrumar O meu computador Lembrando também Deixa aquele like Esqueci de pedir É bom pedir sempre Para a galera Participar do nosso Conteúdo Forza Horizon Para manter Do jeito que está Que está muito, muito bom Deixa aquele like Manda aquele salve Para mim nos comentários Para gerar engajamento No nosso conteúdo A galera está gostando bastante Eu também, tá? Eu estou gostando bastante Às vezes eu fico meio assim Que nem a última live O pessoal viu Que eu não estava muito animado Porque eu estava querendo Correr em outras classes Fazer coisas diferentes Esse modo online Do Forza Horizon Principalmente Quando a gente Não faz lobby personalizado Porque tem alguns dias Da semana Que a maioria do pessoal Está trabalhando, né? Tem dias Que a gente tem que ficar Procurando lobby personalizado E sim, cara Essas corridas Que estão caindo No modo online Estão caindo Muita corrida repetida, cara Está caindo Muita corrida repetida Então eu gosto muito Quando eu faço esses eventos Aqui com o pessoal Do canal A galera gosta Mas nem sempre O pessoal está disponível É por isso que Eu gostaria que o pessoal Me ajudasse e me seguisse Lá na Mixer Porque quanto mais Tem gente lá na Mixer Mais os lobbies Ficam lotados O tempo inteiro, tá? E a gente pode até Entrar em umas corridas de rua Para a gente dar uma diferenciada Eu não gosto muito Você deve ter percebido Que eu não gosto muito De trazer corridas noturnas Eu gosto desse clima Assim mais claro Principalmente em corridas De velocidade Até que corridas de rua Dá para a gente trazer também Eu não entendo ainda Eu vou tentar entrar em contato Com o pessoal do Forza Por que que a gente Não pode configurar um lobby Particular com corridas de rua Cara Mano Não entra na minha cabeça Não é possível Está vendo aí Quem é do Need for Speed E acha que eu não reclamo Do Forza Horizon Você está vendo aí Não é possível Que os desenvolvedores Até hoje Cara Não deixa a gente Criar lobby Personalizado Com corrida de rua Cara Parece que esses caras É sonso Sabe? Parece que eles Não tem nada Na cabeça deles Então Reta final Espero que tenha gostado Do vídeo Tá? Ótima semana Para você E até o próximo E até o próximo